Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui com a Linguagem C, Biblioteca Alegro. A gente vai estar fazendo um joguinho aqui, vamos estar dando uma melhoradinha no nosso arquivo padrão. Linguagem C, criar uma pastinha aqui para guardar o projeto, salvar aqui na área de trabalho. E a gente vai substituir o nosso arquivo pelo arquivo padrão, como de costume. Joia, joia, para a gente não precisar estar reescrevendo tudo. Só que a gente vai estar melhorando, a gente vai colocar a função do tempo, Install Time. Eu fiz um tutorial mostrando como funciona e porque a gente usa. Praticamente é porque a velocidade dos computadores vai influenciar na velocidade do jogo. E com esse Install Timer vai ficar tudo padrão. Para funcionar a gente vai criar uma função, chamar ela de Tempo, e uma variável, vamos chamar ela de Timer. Ela de tipo inteiro. Iniciar ali com 0, vamos criar a função. Colocar aqui, void Tempo. E a única coisa que ela vai fazer, vai ser incrementar o Timer, né? Ele vai estar ganhando o valor aí. Vamos finalizar aqui com o EndOfFunction, para finalizar o tempo. Quando o programa for encerrado, não sei se precisa, mas colocar aí. É jóia. Para poder estar chamando a função, a gente vai utilizar aqui o InstallIntEx. Vou colocar aqui o nome da função. E ela vai estar sendo chamada, né? A cada 50 milissegundos. Toda vez que ela for chamada, ela vai incrementar 1 para o Timer. Aqui vai ser o nosso arquivo padrão. Vou deixar na descrição do vídeo. E agora a gente vai mudar o sistema de tempo, né? Vamos dizer o seguinte. O Timer vai estar sempre sendo zerado. Vai ser igual a 0. Vou remover o REST aqui. E enquanto o Timer for igual a 0. Enquanto ele for falso. Ele vai ficar preso aqui no laço. A função Tempo vai ser chamada. Vai trocar o Timer de 0 para 1. E ele vai sair, né? A cada 50 milissegundos. Belezinha. Nossa janela funcionando. Vamos deixar a variável TEST aqui. Que eu deixei para a gente fazer nossas provas, né? E vamos fazer um contador. TEST mais, mais. Está aí o nosso contador, né? Contando direitinho. Belezinha. Voltando do jeito que estava. E vamos continuar com o nosso joguinho. Aqui eu vou colocar as funções que a gente vai utilizar no jogo, né? Só colar aqui. Sair, Tempo, Frog. Que vai ser a lógica. O cenário. Os controles. O restart. Vamos ver os itens. E uma de tipo bitmap, né? Que ela vai receber o nosso bitmap. Para a gente poder estar exibindo na janela. Vamos começar aqui com o cenário. Utilizar a função aqui do cenário, né? É bom a gente separar em blocos para ficar mais fácil de estar manipulando. Criar ela aqui. Também eu vou colocar um vetor de cores, né? De tipo inteiro. São seis valores aqui que vai dar as cores transparente. Verde, rosa, roxo, cyan e branco. Belezinha. Vamos criar aqui um retângulo para fazer o fundo. Ele vai começar em 40, né? Um pouquinho embaixo. Deixar uma margem. E vai ser do tamanho da janela e da altura da janela, né? Menos 40 aqui. A cor verde vai ser a segunda. Vamos chamar a função do cenário. E eu vou trocar... Vou trocar o nome aqui para Frogger Allegro. E vamos fazer um teste. Belezinha. Os 40 ali de diferença. Joia, joia. Vamos continuar aqui. A gente vai fazer as casinhas que... Vamos fazer as casinhas do sapinho. Beleza? A gente pode utilizar a variável i. Dessa vez eu vou mudar, né? Vou colocar o nome house underline w, né? Que é o comprimento da casinha. House underline w. Vai começar com 0. Enquanto ela for menor que 5. House underline w. Mais, mais. É a mesma coisa. Só troquei o nome da variável. Aqui a gente vai estar multiplicando, né? Ela vai começar 50, né? Que é a margem. Mais o valor do nosso índice. Vezes 158. Que é o tamanho da casinha. A altura ali vai ser 45. E o tamanho dela vai ser de 123. Aí a gente repete. 123 mais house. Vezes 158. A altura acaba em 80. E a gente escolhe uma cor aqui. Colocar a cor da água, né? Belezinha? Tá aí os nossos 5 objetos. Nossos 5 casinhas, né? Aqui eu vou colocar o lago. Vou só copiar e colar. É a cor azul também. Vamos colocar a calçada. A calçada é um retângulo bem grande. E por cima a gente vai colocar as ruas, né? Assim, outro retângulo preto. Tá formado aí o nosso cenário. Bom, agora vamos aqui em cima colocar os objetos. Que no caso aqui é o sapinho, né? O nosso frogger. E vamos utilizar agora a função do paint. Tá pintando aí os nossos objetos. Ela é de tipo bitmap, né? Um ponteiro para bitmap. Vai ser o retorno dela. Ela vai nos retornar uma imagem. Vou utilizar as variáveis aqui como short, int. Quer dizer, inteiro, curto. Que não precisa muita coisa. Vamos economizar espaço de memória aí. Apesar que não precisa muito. Linhas igual a 7. Colunas igual a 7. Pro nosso sapinho. O comprimento vai ser de 5, né? Width. E a altura vai ser de 4. Embaixo a gente vai ter que colocar o tamanho da janela. Que vai ficar o desenho. Vai ser bitw igual a 35. Que é só o nome, né? E bith, né? Que é a altura. Vai ser igual a 28. Vamos selecionar também a cor do nosso objeto. Ao invés de ser cor, eu vou colocar só a letra C. Para não confundir com a outra variável cor. E ela vai ser igual a 3. Vou colocar aqui o mapinha dos nossos objetos. Dos nossos sapinhos. Vou colocar dois deles. Vou remover aqui o zero. Para mostrar que o 1 é que vai mostrar o desenho, né? A forma do nosso objeto. Igual eu fiz no tutorialzinho do Mega Man. Vou colocar o link aqui para o pessoal dar uma olhada. Que é bacana. Deixa eu apagar todos os zeros. Dar uma acelerada aqui. E a forma vai ser essa aqui. A forma de um sapinho. Ok? É joia. Deixa eu botar como estava. E vamos continuar. Aqui eu descobri uma coisa. Que a gente primeiro tem que destruir o bitmap, né? Vamos estar limpando aí. Porque senão dá um erro. Destrói a bitmap. A própria imagem, né? E agora a gente constrói uma outra. E mg é igual a createUnderlineBitMap. E agora a gente coloca o tamanho da nossa janela, né? Essa janelinha do objeto. Bit.w, bit.h. Vamos criar um laço for. Ele vai estar distribuindo o nosso mapinha, né? Posição na largura e altura. Nosso primeiro objeto que é o frogger. Que é o up, né? O desenho na posição para cima. Se ele for verdadeiro. Se eu tiver o número 1. Não for o número 0. E o nosso gráfico. For igual a 0. Que é o nosso primeiro objeto. Ou. Se for o frogger left. Ele virado na posição esquerda. Se ele for verdadeiro. Se for 1. Não for 0. O nosso gr. Que é a mesma coisa que gráfico ali. For igual a 1. Aí ele vai fazer os desenhos que estão ali. Ele vai pintar esses quadradinhos com o valor 1. Vai ser o seguinte. Vai ser. Nosso objeto. Nossa imagem. A posição dela vai ser o J. Vezes o Width. E o I. Vezes o Height. Que é a altura e largura. O tamanho deles vai ser. A mesma posição. Mais o tamanho que é o Width. E a altura vai ser a mesma posição. Mais a própria altura. Um quadrado, né? Aqui a gente vai pintar na cor. Que está a letra C. No caso lá é 3. É a cor roxa, né? E se não. Se não for 1. Se for o 0. Vou colocar aqui o else. Então a cor vai ser transparente. Vai ser o 0 ali. Deixa eu colocar aqui como comentário. O destroy. Para apagar aqui esse img não vai precisar, né? Já está lá embaixo sendo chamado. E também o destroy, né? Quando acabar vai ser destruído. Vamos fazer um teste. Bom, não deu nenhum erro. Agora vamos chamar a nossa função, né? Nossa função. Pint. Mas para isso a gente vai utilizar o drawSprite. Porque a gente vai desenhar. Esse bitmap aí que a função vai devolver. Ele vai ser desenhado no buffer. E a gente chama a função. E envia o parâmetro que a gente quer. No caso é o 0. Que vai ser o nosso primeiro sapinho. Colocar aqui em uma posição qualquer. 400 por 400. E vamos colocar o return, né? Ele vai retornar um bitmap. Tem que pôr o return. Return img. Ok? Primeiro ele fabrica. Depois ele devolve. E ali a gente exibe. Está ali o nosso sapinho. Funcionando direitinho. É o sapinho 1. Posição para cima. Vamos colocar o número 1 agora. Que vai ser o próximo. A posição left. Ok? Bom, por enquanto é só isso. Mais pra frente a gente vai continuar esse joguinho. Uma forma mais simples possível. Espero que o pessoal tenha gostado. Ou entendido aí. E até a próxima aí galera. Quem gostou dá um like. Valeu! Tchau! 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 Tchau!